A Rádio Viagem Espiritualidade com Simplicidade A Rádio Viagem Olá, amigos do nosso FAC 111. Olha que lugar lindo. Hoje eu estou sentado aqui em Recife. Eu vim num cais aqui. Olha que lindo. Hora do trabalho aqui. Veja quando a água vem aqui em cima. Mas tudo bem. É um banhozinho que vale a pena. Aqui do outro lado dali tem as Torres Gemas de Recife. Eu vou gravar um FAC aqui de uns 20 minutos, 25 minutos aqui no máximo. Tem umas questões aqui interessantes. Vou botar um pouquinho mais pra cá pra gente ver o mar, né? Aí, passo ao passo aqui, fica me olhando. É uma massa. Mas aqui tem um restaurante aqui na frente. Aqui é um lugar turístico, né? Então aqui, ó. Daqui a pouco a água bate em mim aqui. Vamos ver que eu vou tomar um banho ali. O mar tá enchendo. Ali já tá subindo, né? Ainda não. Vamos lá. Ó, o Mauro. Aí ele diz que o Mauro tem o nome em Mauro Junce. Ele mandou uma questão bem interessante. Eu espero que o áudio esteja bom, né? Eu não botei nem música, porque com esse som aqui não precisa de música, né? É o seguinte. Vovô Obsessor. Tenho problemas neurológicos, tremoros no lado esquerdo do corpo, principalmente no braço. Desde os meus 13 anos, tenho isso e já passei por vários médicos, exames, tomografia, ressonância magnética e nada. Tudo normal. Agora já são 25 anos, entre um exatamente e outro, sem resultado nenhum. Ontem fui numa massagista que tem mediunidade e ela me falou que era um parente já falecido que estava me causando isso. Ele foi numa massagista. Até aí tudo bem. E ainda falou que tinha morrido após o derrame. Quer dizer, ela sabia... Ele disse a ele uma coisa que até então ele não sabia. Ó, é um avô seu. Assustou. A segunda coisa que ele falou, que já ela não sabia, que ela tinha morrido com o derrame. Teoricamente, ela não sabia. Fui falando o nome de todos... Fui falando o nome que eu lembrava e ela falava, não é esse. Aí eu lembrei de um avô que nem cheguei a conhecer. Ela falou, é esse mesmo. Eu não sabia que o meu avô tinha morrido. Perguntei para a minha mãe e ela falou que teve um derrame, ficou com 7 anos de cama e faleceu. Outra massagista média vinha me falar disso há muito tempo com esse mesmo avô. Eu segui as recomendações dele, porém nada aconteceu. Confesso que naquele tempo eu não acreditava nisso. A única orientação que ele me passou foi um banho de sal grosso e arruda e acendeu um incenso. Como isso pode acontecer se nem cheguei a conhecer esse meu avô? Eu posso fazer para ajudar esse meu avô. Olha, vamos partir do princípio primeiro que isso aqui seja verdade. Depois a gente vai abrir outras possibilidades, outras variáveis. Como que poderia acontecer já que você não tem ligação, nunca nem conheceu. Mas o fato de você não ter conhecido não quer dizer que você não tem ligação espiritual. As londas batem tão fortes aqui que dá medo ali. Ali mesmo, voa longe. Daqui a pouco eu vou mostrar. Está voando um pouco de água aqui. Um banhozinho às vezes sai bem, né? Quando foi que eu tomei banho? Acho que foi o mês passado. A tua avó, o teu avô, pode ter alguma ligação espiritual contigo? Algum aspecto, por exemplo, ele pode ter reconhecido em você alguém que ele gostava muito, reencarnando. Vou partir algumas possibilidades dentro dessa vertente. E com isso ele se aproximou para ficar perto. Ou pode ter se sentido bem ou se aproximado de você. E ter a consequência disso você como um sensitivo. Todos nós, eu falei até no FAQ hoje, que eu gravei um FAQ hoje de manhã. Todos nós somos sensitivos. A grande maioria não percebe. Quer dizer, o que eu falo é o seguinte. Você capta as sensações, mas não sabe a origem. Você fica nervoso. Você fica... Ah, já agora aí. Agoniado, de certa forma. Você sente todas aquelas sensações até neurológicas ou físicas. E pode ser uma influência espiritual. Ele pode não gostar de você por algum motivo passado. Ou ele pode ter sentido energicamente bem. Suga essa energia. Você se sente mal. Ou é? Na esperança. Como ele desencarnou e se está no umbral. Está na situação ruim. Desarmonia. E foi uma forma de... Ou você ter sido um médium, ter sido sensitivo. Através de você ele consegue mais ou menos se comunicar sem que você perceba. Às vezes as sensações podem ainda ser maiores do que essa que você está falando. Tem que abrir várias possibilidades desse ponto. É possível sim, viu? É possível que haja envolvimento físico, sim. É possível que haja interação. Qual o tratamento nesse caso se essa for uma realidade? Procurar um centro especializado em tratamento de desobsessão. Pode ser um centro espírita, pode ser um centro esotérico, pode ser um centro de umbanda, um centro de candomblé, não importa. Buscar orientação para essa criatura, né? Para que ele saia dessa situação de, digamos assim, se dementar. Está totalmente perdido. Perceba que está vindo sua vida. Se ele gosta de você perceber, entender primeiro por qual motivo ele está ali. Isso seria num centro especializado. Tem muitos. É um tratamento prolongado, né? E tem que ser feito um projeto... Tem que ver até onde você já não atingiu o seu estado físico. As suas reações como um todo no corpo físico, infelizmente. Mas a gente também tem que partir para outra possibilidade de que... Sei lá, sabe? Vamos ver se de repente essa pessoa não... Eu conheço muita gente, muitos, né? Eu trabalhei muitos anos no centro espírita. Tanto no centro espírita nosso, que a gente teve um centrozinho, como no centro dos outros. E o fato é que a gente também tem que levar em consideração que tem pessoas de desarmonia, sabe? De desequilíbrio. Que elas simplesmente agem de uma forma mais ou menos... Elas têm uma capacidade rápida de percepção. E gostam meio que de... Não estou dizendo que é o caso dela. Mas existe. E tem que levar isso em consideração. Pode não ser verdade. Pode ser que você tenha algum tipo de dificuldade e que você não reconheça a origem também. A ciência, a medicina também está em constante aprendizado. Tem que botar as duas opções em cheque. Você... A pessoa pode ter falado alguma coisa, pode ter uma sensibilidade mesmo. Mas se... O que eu vejo aqui é que realmente pode estar acontecendo isso. Aí a indicação, o que eu indico mesmo, é buscar aí um centro para que a gente tente encontrar, da melhor forma possível, equilibrar esse aspecto. Ou fora do corpo, se possível, ter contato, explicar, tentar fazer um amparo, né? Que o processo acontece, na verdade. Por que que acontece? A espiritualidade não deixa as coisas acontecerem em uma casa. Há o livre-arbítrio e há a aceitação por algum motivo. Mas era só uma criança, né? Era. Mas só que é uma criança, na verdade, com espírito, consciente, cheio de conhecimentos ali dentro. A imagem de uma criança é meramente ilusória. Bom, vamos lá. Estamos em oito minutos já. Eu não posso ficar muito tempo aqui, porque eu também estou aqui... Tem quase ninguém aqui, está vendo? Estou sozinho aqui, né? Aí, com a câmera de bobeira por aí... Ó, o Wendel, o nosso amigo Wendel, sempre manda mensagem. Ele manda mensagem com o título São Cipriano. São Cipriano é aquele... É um, entre aspas, santo, né? É um santo, que dizem. Que trabalha com magia negra, com conhecimento de... Tem um livro, né? Um livrozinho e tal. Tem umas técnicas. Desde o último faca e respondido com você sobre o sentido da vida, quem veio, antes tinha ido a uma psicóloga e outro centro espírita. Mas desde dessa vez, procurei ajuda em centro espírita de um bando e procuro o dono da casa, o São Cipriano e a Mãe Chica. Por questão de ser um mentor que tem mais afinidade, fui procurar o São Cipriano. Chegando lá, relatei que os meus problemas familiares de relacionamento. O São Cipriano também cuida de vários processos de cura, de vários processos de equilíbrio, sabe? Pra não pensar que é só magia dele. Mas também faz. Gente que utiliza assim. Cheguei lá, relatei sobre os meus problemas familiares de relacionamento. Por questão de surpresa, o São Cipriano incorporado na dona do centro me ouviu e me perguntou por que demorei tanto em procurá-lo. Nesse momento, eu tive uma emoção muito forte e que não pude conter lágrimas. Depois de mais calma, ele me relatou que deveria ter sido feito uma limpeza, banho de descarrego, defumador e banho com legumes e outros, entre outros. Até que... Legumes... Até que apareceu pra mim... Até que apareceu leve pra mim, ele fala. Pois não envolvia sacrifício animal algum, coisa que me agradou muito. No dia só sacrifício de legume, né? Não. Ah, corta esse legume, né? Bicho não, mas legume vai cortar, né? Tô brincando. No dia estabelecido para limpeza, tinha mais componentes dos centros, que são alguns médicos que sempre frequentam a casa espírita. Durante o processo de limpeza, veio antes do São Cipriano, onde eu tive a maior surpresa dentro de mim. Havia três obsessores, com um dos motivos que eu me senti deprimido, mal e desgostoso da vida. Cada médio eu recebia um, e outros médicos da casa tinham um trabalho enorme, quando nenhum dos obsessores falavam, só gemiam. Conclusão, minutos depois da limpeza feita, senti uma leveza no corpo, mas que não sentia anos. Leveza igual sentia somente quando criança. Interessante. Quando tinha cerca de três, cinco, oito anos de idade. De lá pra cá, as coisas evoluíram de tal forma absurda, tive mais prazer em trabalhar, passei a ter mais clientes, sem ao menos divulgar o meu trabalho. Pois sou web developer, ele é desenvolvedor como eu sou também. Desenvolve o sistema, né? E técnico em redes. Hoje em dia, acho perigoso sair de casa, pois se eu saio e volto com mais trabalho, se ao menos falar, o que eu faço? As pessoas perguntam por que sumir e por que eu estou cheio de trabalho. Elas perguntam o que eu faço e especificamente acabam por me pedir pra fazer trabalho. Enfim, as coisas deram certo pra ele lá. Diz que outra coisa que aflorou nele ainda foi a passeio, a trabalho, lugares belos como estradas, que eu olho montanhas, e vasta, vegetação. Depois da limpeza feita por São Cipriano, quando eu vou a esses lugares, me vem a saudade enorme, parece desfalecer a alma. Não sei bem o que é e como tivesse sido uma vida maravilhosa. É uma carta gigante aqui, viu? Wendel se inscreve pra caramba. Vamos lá. A sensação de saudade que deixei é muito fulminante, a ponto de me emocionar e chorar. Quando criança, sentia muito isso. Quando fiz regressão à psicologia, também aconteceu isso. Ela diagnosticou pessoas muito queridas e amadas que deixei no outro lado, pois são pelos lugares que nos trazem a emoção de saudade para terminar. Quando terminei a consulta com o São Cipriano, ele me deu uma oração, me orientou que eu fizesse sempre que ficasse triste. Aí ele pergunta, na sua opinião, foi bom procurar São Cipriano? Não vejo problema nenhum. Rapaz, São Cipriano, Exu, tudo tem espíritos que são bons. E não é um só, não, viu? É uma legião. É como se fosse uma egrégora de espíritos que trabalham dentro daquela energia. Então às vezes pensa que é um só, não é, são vários. Porque tem vários São Ciprianos por aí para a pessoa não pensar isso. O que eu penso a respeito dele, contanto que faça um projeto legal de trabalho, de ajuda, de amparo, está te amparando, eu acho, não tem o que pensar não que é só eu para julgar. Sabe? O que cada um faz ou o que o outro faz. Quanto à leveza que sentir depois da limpeza normal, você tomou um passe, você se emocionou, também procura pensar no seguinte, viu, Wendell? A gente, quando entra em estado de emoção, a gente libera sensações que você só consegue liberar naquele estado e te dá uma certa liberdade e principalmente autoconfiança. Pode ter sido uma grande limpeza ter tirado os três espíritos e você ter atribuído tudo isso a isso. Todas as sensações positivas que você falou. Mas pode também você ter entrado em um estado alterado de consciência, incluindo as emoções, conseguido adentrar um pouquinho mais em você, sentindo um pouco de autoconfiança se você está conectado na verdade isso tudo por tabela como muitas pessoas evangélicas sem julgar fazem por se sentir alegre quando você entra em contato com Jesus. Não. Elas são em contato com elas mesmas. São elas em contato com elas mesmas. Jesus ajuda, ajuda, né? Grégora, tal. Mas o processo emocional, elas entram em um estado de inculco consigo mesmo tão grande que ela libera aquilo, ela se solta. Então pode ter sido isso. É até mais gostoso de você pensar que foi isso. Porque se você atribuir essa ação cipriana aos espíritos significa que se chegar espírito de novo você vai ficar triste se eles voltarem. Mas se você perceber que você tem a capacidade de entrar em contato com você e se transformar independente de consciência, de espírito, é fantástico. E quanto sinta saudade daqueles que voam a belos lugares. Isso aí também existe mesmo. Por exemplo, você vai a lugares assim, deixar um pouquinho aqui e eu vou assumir um pouquinho do fato. Vocês ficaram vendo mal um pouco? Você também tem uma certa alegria, uma certa você tem saudade de lugares que eu não sei qual é. A verdade é que isso aqui mexe na minha consciência. Isso aqui mexe na gente. É bonito de ver. São sensações que nos fazem bem. Então eu não posso deixar de pensar que independente de qualquer coisa eu sinto o lugar talvez da saudade de sentir uma paz que, sei lá, pode existir um lugar legal. Talvez eu sinta a falta de sentir essa tranquilidade que eu tô sentindo aqui agora sem medo de ser assaltado que não é verdade nesse momento eu tenho mas sem medo de nada falando de espiritualidade fora dessa correria doida da vida né você sente essa falta uma bater na água pois é abraço e tal meu ponto de vista enfim é esse depois eu volto o banco tá ruim né o marco era tão bom bota esse miserável feio aqui ó aqui enquanto eu tô com 15 minutos dá pra falar um pouco mais eu tô no sol também né mas não tá nem suando tá tão gostoso a aparecida mandou a mensagem seguinte sintomas de ectoplasmia em algum faco você citou rapidamente sobre o que ocorre com alguns médicos que estão trabalhando e sofrem com um acúmulo de ectoplasmia vou ficar um pouco em pé tem até uma sombrinha aqui ó desde besteira fala um pouquinho sobre isso e o assunto que você tem é o sintoma na verdade que ela fala aqui é sobre mediunidade a pessoa que que trabalha pouco o seu aspecto mediúnico suas energias né e como é que ela como é que faz essa sensação energética que fica na verdade como saber se você tá com o ectoplasma densificado no teu corpo energético né era essa questão que ela coloca aqui a pessoa quando é médium ela sabe ela sofre influência ela tem mudanças repentinas de personalidade isso não quer dizer que todo médium seja isso mas é um grande sintoma é um sintoma muito comum em médium até parecendo bipolaridade a pessoa chega a parecer ter bipolaridade ali tava melhor aqui tá quente você tinha esfriado já o lugar ali vou voltar pra lá mas você vai sentir também o sintoma da ectoplasmia deixa eu botar pra cá sobre vários aspectos tem por exemplo o processo energético a densificação energética que são os pontos na aura da gente que faz também você ter reações por exemplo acumulando as pontas a energia então o que você faz a pessoa não no começo mas já nova com uns 30 e poucos anos de idade 40 na idade nova não porque o fluido energético vital ainda passa muito forte pelo corpo você começa a sentir algumas dificuldades nos ossos algumas travas algumas dores frequentes dores de cabeça apertos palpitações acelerações do coração repentina tacardia do nada você tem muitas sensações energéticas que podem puxar inclusive pra tristeza pra descontrole emocional pra irritação então a influência do ectoplasma ela só existe faz com que teu corpo fique mais denso e você capte mais fácil as sensações energéticas e até os comandos espirituais que acontecem em casa todos sentem mas o médium sente mais porque ele sente motora fisicamente também uma pessoa como como o caso do nosso amigo agora aqui na frente que nós vimos o Mauro ele também provavelmente é um médium que sente repercussão nesse ponto então você tem que ficar muito alerta como é que faz primeiro o médium que não quer trabalhar ou não pode com mediunidade tem que doar energia seja reiki seja fácil um jorei ou seja qualquer tipo de processo é um tal se doe uma meditação um processo tem que fazer exercício fazer natação qualquer coisa que você movimente a energia vai fazer com que você se sinta melhor um yoga então vai fazer com que você tenha um certo alívio nesse ponto enfim é um assunto para estudar profundamente médium que não trabalha meu amigo é praticamente ele vai passar o resto da vida sofrendo sofrimento cara caminho de cemitério até mais rápido porque passa a vida sofrendo doloroso cheio de mau humor ninguém consegue ficar perto do cara ele enche o saco de todo mundo ele precisa de um Jesus Cristo para perturbar todo mundo que está perto dele se lasca porque ele está em desharmonia o tempo todo é complicado não custa nada uma horinha por semana e lá igual é energia se você mede em cooperação dou teu corpo um pouco você nasceu para isso não tem como correr já veio com isso a Sarah manda a seguinte mensagem comecei a fazer o curso básico já li o livro e já fiz a técnica completa e compacta 3 mas estou muito confusa comecei a fazer as técnicas mas como é a sensação do EV eu estou sentindo como se fosse a energia espina e cana mas não dói quando eu tento conseguir fazer elas irem e voltarem pelo meu corpo principalmente nas mãos que fica muito forte agora estou conseguindo uma rápido que antes mas não tanto isso é o início de um EV não sei bem se ainda está cedo para sentir o EV agradeço a sensação do EV elas são como o EV de verdade forte forte ele é mais sentido no corpo astral ele até pode só ser sentido no corpo astral mas você tem um EV no corpo que você sente de forma muito intensa muito forte também são varreduras ele não necessariamente no corpo inteiro ele pode começar em uma parte depois ele se passa o corpo todo o EV pode ser mais sentido em temperaturas mais baixas como entre média de 20 graus até para baixo mais quanto mais quente menor a sensibilidade ele é mais sentido no frio o EV tem várias repercussões do EV você pode sentir calafrio sentir o corpo esquentar esfriar a energia pode ser muito forte às vezes como pode ser mais tensa o EV o EV mesmo quando se instala ele desbloqueia tudo a linha chakra desbloqueia o caramba todo protege você energeticamente então a sensação do EV ela vai sendo evoluída aos poucos é um passo a passo você começa um pouquinho hoje um pouquinho amanhã e vai evoluindo o EV ele é um processo de evolução entendeu? é isso eu vou ficando por aqui eu estou correndo você vê que eu gravei um pack de manhã eu vou almoçar agora que horas são? agora são 10 para 1 da tarde vou dar uma almoçada vou voltar para o trabalho vou voltar a estudar tem coisa para a faculdade ainda mas parei um pouquinho aqui custa nada não dói nada e só faz acrescentar para mim para vocês essa sensação boa aqui no Recife o cabelo fica mais arrumado olha o Recife olha o solzão daqui como é que estamos está lindo está lindo não tem música mais bonita que essa não pessoal fique com Deus muita paz muita luz aqui nesse Recife lindo vou pegar ali as torres gêmeas F.O.I. fui bem vindos a RVA a Rádio Viagem Astral espiritualidade com simplicidade a Rádio Viagem Astral Tchau 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 Tchau, tchau.